Bem-vinda. Na sua carta de missão foi encarregada de desenvolver uma nova estratégia abrangente para a África em conjunto com o autorrepresentante. Isso já está em curso, as negociações pós-cotonucos ACP, e deve ser ainda mais aprofundado com a África. A sua carta de missão destaca sobretudo as oportunidades políticas, económicas e de investimento, mas não detalha a questão da sustentabilidade. Ora, desenvolvimento sustentável, crescimento verde, responsabilidade social e corporativa são fundamentais. Não podemos erradicar a pobreza extrema e construir uma parceria genuína entre iguais se nos focarmos apenas na dimensão económica e de investimento. Por isso queria perguntar-lhe como pensa trabalhar com o autorrepresentante no sentido de dar prioridade ao desenvolvimento sustentável nesta parceria. E mais em concreto, como pensa desenvolver iniciativas como o Regulamento sobre os Minerais de Conflito, em que o Parlamento Europeu se envolveu tanto, e garantir que os investidores cumprem as responsabilidades em matéria de direitos humanos, direitos dos trabalhadores e padrões ambientais em África. Muito obrigado. Comissão, não é? Sra. Comissária Indigitada, faça favor. A sua pergunta é fundamental. O desenvolvimento sustentável, na minha opinião, tem que ver com as dimensões social, económica, enfim, desenvolvimento sustentável é tudo isso. Assim como o desenvolvimento ambiental também, tanto social, económico e ambiental. Estas três dimensões têm de estar presentes. O enquadramento da nossa cooperação e o alto representante, o Sr. Borel, seguramente que partilhará esta ideia. Bom, o quadro é o dos Objetivos de Aumentos Sustentável. Esse foi o programa que eu me comprometi a seguir, que todo o Colégio de Comissários se comprometeu a respeitar. Agora, temos de atentar à aplicação. Essa é a nossa prioridade. Na semana passada, em Nova Iorque, eu ouvi o que disseram. Estou bem ciente de que temos de fazer mais se quisermos concretizar os Objetivos de Aumentos Sustentável até o ano 2030. Pessoalmente, a minha perspectiva é a seguinte. A estratégia para a África, uma estratégia abrangente para a África, é uma das ferramentas importantes. Se quisermos concretizar esse objetivo, temos de ter uma parceria com o continente africano para que possamos concretizar os Objetivos de Aumentos Sustentável. Temos de ter uma estratégia abrangente para que todos os setores possam dar o seu contributo. O comércio, a agricultura, o ambiente, todas essas dimensões têm de ser levadas em consideração. Em conjunto com o alto representante, o vice-presidente José Borrell, eu tenho vindo a desenvolver essa estratégia. Gostaria de sublinhar o facto de que toda a Comissão está empenhada. Eu não posso fazer nada sozinha. O Colégio de Comissários tem de se empenhar todo ele. Uma pergunta de seguimento. Resposta muito clara. Como sabe, uma parte essencial da parceria União Europeia-ACP é o diálogo a todos os níveis, incluindo a cooperação parlamentar. Atualmente, no contexto do Acordo de Cotonou, há uma Assembleia Paritária entre os ACP e a União Europeia que realizam um diálogo regular. Isso garante a cooperação parlamentar, mas também a supervisão dos projetos no terreno. Os países ACP têm manifestado a intenção de permanecer como um bloco e tanto o Parlamento Europeu como a Assembleia Parlamentar Paritária declararam claramente que no novo Acordo Pós-Cotonou desejam que exista uma dimensão parlamentar semelhante e autónoma. Como vai defender esta posição nas negociações, na qualidade do negociador-chefe da União Europeia, de forma a garantir a continuidade da Assembleia Parlamentar Paritária? Defende essa continuidade? Vai defendê-la? Muito obrigado. Comissário, designado. Senhora comissária, indigitada. Conforme já disse, eu fui deputada parlamentar durante 16 anos e, por isso, tenho um enorme respeito pelo trabalho que desenvolvem no Parlamento Europeu. Na futura cooperação com os países ACP, a dimensão ACP tem de ser evidente, tem de estar presente nos planos que atualmente existem. Há, de facto, esta ideia de que devemos ter três Assembleias Regionais no futuro. Não apenas uma, mas três. Três Assembleias Regionais. Para mim, o que é mais importante é o seguinte, é fundamental que nos certifiquemos de que, de uma forma ou de outra, a dimensão parlamentar esteja bem presente. É uma questão que vamos, inevitavelmente, discutir. Logo que eu comece a trabalhar como comissária no início de novembro. Essa será uma das minhas prioridades. E vou participar na Assembleia Parlamentar em novembro. Anda, se não estou em erro, é aí que vai realizar-se a Assembleia Parlamentar. É uma coisa.